Fala pessoal do canal, tudo bem com vocês? Pedro Oliveira para mais um vídeo. Estou aqui no bairro Itapuã, na minha cidade, Vila Velha, onde isso para vocês vai trazer histórias de sucesso para cada vez mais motivar vocês. Vou fazer agora a primeira entrevista do canal com Beto Freitas, o escritório dele fica aqui em cima do Banco do Brasil. Vou mostrar tudo agora na íntegra para vocês. Vamos lá? Subindo aqui pessoal, cheguei no espaço do Beto. Seja bem-vindo pessoal! E Beto, tudo bom? Beleza, cura? Caraca, chique aqui esse espaço, hein? Que isso! Vamos dar 360 graus aqui para vocês verem. Que espaço bonito pessoal! Essa é a nossa casa. A casa para você cuidar da sua mente e do seu corpo. Parabéns Zetão, sucesso mesmo. A gente vai gravar onde? Vamos gravar aqui. Gravar aqui? Vamos montar aqui. Beleza pessoal, vocês montarem o estúdiozinho aqui. Eu não trouxe nada, tá? Não, tem outro ideia aqui. Caraca, estou chique. Hoje vai ser chique. Caraca Beto, que maneira esse espaço. Caraca, parabéns. Bora, a gente está há três meses aqui. Parabéns mesmo. Pessoal, vou começar a entrevista aqui com o Beto agora. Vem com a gente. Então, Betão. Em primeiro lugar, obrigado por estar recebendo a gente. Porque o seu tempo é tão tempo valioso. É um coach de sucesso. E agradecer. Vamos contar um pouquinho da sua história, pessoal do meu canal. O pessoal do meu canal é uma galera aí muito massa. Que está querendo empreender. Que está querendo sair desse sistema formal de trabalho. Querendo parar de trabalhar para ganhar em horas e começar a ganhar pelo Google. Porque eu lembrei de você porque a sua história é uma história fantástica. Conta um pouquinho da sua história aí. Desde quando você começou. Você veio de Guarapari para cá. As coisas que você passou. A gente motivar esse pessoal do canal aí. Bom, obrigado então, Pedro aí também por ter me convidado. Lembrado, né? Pedro me ligou e falou, ó, quero fazer uma entrevista e você vai ser o primeiro. Eu falei, caramba, olha a responsabilidade. E vocês que são do canal aqui, cara, vocês estão com um cara muito, muito bacana aqui. Um cara que literalmente tem vivido isso. Tem vivido esse empreendedorismo. Desde quando eu o conheci lá na imobiliária. A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas é um cara que está aí, está empreendendo. Eu estou acompanhando essa jornada dele aí no Mercadinho. E com certeza vai ser uma história de sucesso aí para muitos anos. Bom, minha história, Pedro, ela começou o seguinte, né? Eu sou, eu era o caçula de três irmãos e com 17 anos, quando eu me formei no ensino médio e eu percebi que a cidade que eu vivia, Guarapari, é uma cidade turística, que eu falei assim, cara, eu vou ficar aqui ou eu vou trabalhar caixa de supermercado, né? Nada contra o supermercado não, tá? Ou vou trabalhar para o verão, para ganhar no verão e depois não tinha grandes oportunidades. Tinha perspectiva de futuro, visão de futuro, né? Então eu conversei com meus pais, pedi a bênção deles e falei, olha, eu quero voar. E eu vim para a Vila Velha, a princípio eu vim para a Vila Velha, que é aqui na Grande Vitória. Eu lembro que eu saí com a mochila nas costas, 20 reais no bolso. Caraca, vintão só? Vintão, vintão. Vinte valia alguma coisa naquela época, né? Quatro anos atrás? Ah, tem 18, 19 anos já. Ah, é, 20 reais era. 20 reais era. São 50, né? É, mais ou menos isso aí. E aí, eu vim com a perspectiva de fazer um processo, um treinamento e se eu fosse aprovado eu ia trabalhar numa empresa que revelava fotografia, na época que se revelava fotografia. E assim foi, trabalhei nessa empresa por uns seis meses, eu tive uma divergência com o gerente. Tinha algumas coisas lá que ele estava fazendo que não era, enfim, não quero entrar em detalhes nisso. E aí, eu pedi o meu desligamento dessa empresa. Até então, eu frequentava uma igreja, que é a mesma igreja que eu frequento até hoje. Essa igreja, ela estava em obra, estava em construção. E aí, no final de semana, eu ali conversando com um dos pastores, era o pastor que gerenciava a obra. E aí, eu falei com ele, eu falei, ah, pô, até o final do mês eu tenho que arrumar outra coisa, eu tenho que começar a trabalhar. Ele falou, ah, Beto, não tem nada aqui para eu te oferecer, a única coisa é ser ajudante pedreiro. E eu, cara, na necessidade, eu tinha duas opções, ou eu agarrava aquilo ali, ou eu voltava para casa. E você estava com 17 para 18 anos. 17 para 18 anos. E você recebeu a proporção, você foi procurar ser ajudante pedreiro, mas nessa época você morava onde? Então, até o final... Você morava com quem, quando você veio de lá para cá? Até o final daquele mês, eu dividia um kitnet com um amigo, então já estava pago aquele mês. Aquele mês já estava pago. Mas no mês seguinte, eu tinha que me virar. Ou ganhar dinheiro para pagar o mês seguinte, ou eu saí de lá. E aí, na obra, o que aconteceu? Veio essa oportunidade, né, e eu agarrei e falei, não, vou ser ajudante pedreiro. Eu ia ganhar mais ou menos a mesma coisa que eu estava ganhando na loja. Só que na obra, eles me fizeram a proposta de eu dormir como um vigia da obra. E aí, eu ganhava um extrazinho para ser o vigia da obra. Então, meu amigo, eu trabalhava na obra da igreja, construindo ali mesmo como servente. E à noite, eu dormia num quartozinho de madeirite, mais ou menos um 2x2, assim. E era uma vida bem escassa, cara. Então, você aproveitou aquela oportunidade e falou assim, você já estava sem lugar para morar, você não ia ter dinheiro para pagar o lugar no final do mês que a kitnet que você dividia com seu amigo. Aí, na obra, já tinha um, né, era um espaço de madeirite, você falou, você guardava tudo. E eu acho. É a máquina de gelo. É a máquina de gelo, gente. Aí, você guardava onde você ficava. A noite só que comida, esse negócio, como você fazia para fazer isso morando ali na... Marmitão, tá? A obra, ela dava marmita para a gente. Eu não era, assim, uma marmita era muito para mim, então, normalmente, eu comia metade no almoço e guardava para comer alguma parte na janta. E a água custava, assim, quem come e guarda, bota a mesa duas vezes. Então, você literalmente fazia isso, né? Literalmente, literalmente. E aí, à noite, eu tinha a opção de pegar o jantar, né, a igreja, como eu era vigia, então, eles me proporcionavam isso e eu falei assim, não, a janta, em vez de me dar o jantar, vocês me dão em dinheiro. E aí, era uma forma de eu ganhar um dinheiro a mais. E você juntar um dinheiro a mais. E durante esse período, eu comecei a fazer faculdade. E, basicamente, o que eu ganhava era para pagar a faculdade. Ah. Meu salário era 330, a faculdade era 358. Então, com toda essa dificuldade, morando... Você não tinha nem espaço, não tinha lugar para você estudar? Você ainda começou a fazer faculdade, então, não tem desculpa para a pessoa que quer fazer e não faz. Então, a pessoa realmente não quer fazer, ela dá desculpa. Eu sempre falo, Pedro, que é assim, você tem duas formas de viver sua vida. Você tem a forma de viver sobre a sua condição. Cara, essa condição que eu estou vivendo, aquilo ali era a condição que eu tinha. Eu só tinha aquela condição ou voltava para casa. Mas voltar para casa, entenda, é voltar. É não prosseguir. É não ir em direção aos meus sonhos. É voltar, sabe? Então, a condição que eu estava ali era ser ajudante pedreiro. Era dormir dentro de um barraco de madeirite. Essa era a minha condição. Só que eu não estava olhando para a minha condição. Eu estava olhando para os meus sonhos. Eu estava olhando para onde eu queria chegar. Então, eu falei, opa, para eu chegar onde eu quero, eu preciso ter uma faculdade. Então, eu vim para cá para fazer faculdade. Eu vim para cá para crescer. Então, vamos embora. Vou entrar para uma faculdade, me esforçando ali para pagar a faculdade e rompendo. E tudo isso morando ali naquele... Morando naquele... Foram muitos anos morando ali. Você morou quantos anos ali? Dentro da obra, eu acho que... Gente, a igreja, ela é uma mega igreja hoje, sabe? É uma construção... Mas dentro da obra, eu acredito que eu morei, eu acho que uns três anos. Você morou três anos dentro dessa obra, trabalhando, estudando, corretando seus objetivos. E quando você se viu nessa situação de, pô, estou morando dentro da obra, não tem nada direito para eu fazer. Deixei a casa dos meus pais e tal. Você se sente um pouco frustrado de estar nessa condição ou não? Pedro, eu vou te falar o seguinte, né? Até me fizeram uma pergunta. Beto, mas e aí? Você não sofria nenhum preconceito, né? Você está trabalhando numa... Você é servente de pedreiro, está fazendo uma faculdade. E, cara, eu vou falar que hoje eu vejo uma sociedade muito assim. Os nossos jovens de hoje são muito milíndres, são muito milizentos, tá? Muito fracos, né? Muito fracos, muito fracos, sabe? Eu não, eu fui preparado. Cara, aquilo ali pra mim era demais. Teve uma época que a igreja, ela alugou um terreno de frente. E aí esse terreno tinha um quarto e sala. E já melhorei, saí do barraquinho de madeira e fui morar num quarto e sala ali de frente. Cara, a vista daquele quarto e sala era a melhor vista da cidade. Até hoje é a melhor vista da cidade, tá? Uma vista do mar, linda, maravilhosa. E eu falei, caramba, olha só. Eu estava morando num barraco de madeira, agora já estou aqui. Eu já melhorei. Estou aqui de frente pro mar. Então, eu sempre olhei pra isso. Não é o que eu estou vivendo hoje. É onde eu quero chegar. Você sempre olhou que aquilo ali era uma fase da sua vida. Não era o que você era, era onde você estava. É isso aí. Simplesmente isso e... E foi através disso, sabe? Aí na época da faculdade eu tive outras propostas. Eu fui ser gerente de uma oficina de carretas. Depois eu trabalhei muitos anos com eventos. E eu era coordenador de uma grande, uma das maiores empresas de eventos aqui do estado. Aí eu saí dessa empresa, fui trabalhar numa multinacional. Fiquei oito meses nessa multinacional porque era uma função administrativa. Eu estava fazendo administração e falei, não, eu preciso ter experiência na minha área. Oito meses eu vi, não é isso que eu quero pra minha vida. Pedi as contas da multinacional. O meu gerente falou assim, mas o que você vai fazer? E eu falei pro meu gerente, eu estou indo montar o meu negócio. Eu quero empreender. Eu quero empreender. E aí o gerente saiu, ele era um alemão, um gaúcho, um alemãozão, todo fechadão. Ele saiu, veio e me deu um abraço, parabéns. Essa atitude sua vai te levar longe. Eu achei que ele ia me xingar todo, porque eu estava pedindo conta. E aí ele falou assim, parabéns, essa atitude sua vai te levar longe. E ali foi a primeira vez que eu saí, né? Apesar dele, minha mentalidade sempre foi de empreender. Esses dias eu falei disso no meu Instagram. Eu estava lavando, eu fui pra casa dos meus pais, aí eu fui lavar meu carro. E aí eu relembrei que um dos meus primeiros trabalhos foi no Lava Jato. E o dono do Lava Jato, quando ele foi me contratar, ele falou assim, ó, tem duas propostas pra você. Ou te pago um salário e você vem trabalhar todos os dias aqui, ou se você quiser, você ganha por produção. A gente combina um valor pro carro e você ganha o dinheiro aqui, diariamente eu vou te pagar o que... Você ia ser praticamente um sócio dele, né? Um percentual. Você ganha um percentual. Você não ia trabalhar mais pelo salário. E aí eu falei com ele assim, posso pensar? E ele falou, pode, me dá a resposta amanhã. Eu falei, beleza. E eu fiquei ali naquele dia só observando o movimento. E aí eu olhei, 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 eu vi o número de carros que passavam ali naquele Lava Jato. Eu falei, cara, trabalhar salário não. Vou trabalhar por produção. E ali com 11 anos eu comecei a trabalhar no Lava Jato com produtividade. Eu ganhava três vezes mais o salário. Do que o pessoal ganhava salário. Tipo assim, foi você pedir um prazo pra ele, você não deu a resposta na hora, que todo mundo aconselha você pensar um pouco sobre aquilo, você não falar rapidamente. Até a Bíblia mesmo fala sobre isso, né? Seja tardio, não falar, não responder, pense primeiro. Você pensou, estudou o caso, viu que ali tinha muito movimento, dava muito caso e tal. Poxa, se eu trabalhar pelo salário eu vou trabalhar mais e ganhar menos, se eu trabalhar por produtividade eu vou ganhar bem mais. E é isso que a gente tem que olhar. Essa sacada pra vida, né? É, quando a gente quer empreender, quando a gente quer começar e a gente é pequeno, a gente tem que olhar pra isso, sabe? O que que eu posso fazer que, enfim, ali o trabalho era o mesmo, o abacarro, o trabalho era o mesmo. Só que eu comecei a pensar assim, como que eu posso fazer para trabalhar e ganhar mais? Fazer com que o meu trabalho seja mais valorizado? E foi a oportunidade. 11 anos, então, você já tinha essa mentalidade de ser empreendedor. Então, voltando pra cá, você terminou a faculdade, trabalhou na multinacional? Isso, o final da faculdade foi nessa multinacional e aí eu me formei e fui e montei meu negócio. Montei uma empresa de eventos. Com seis meses, mais ou menos, que a gente estava com a empresa, eu tinha um sócio na empresa, a gente estava indo bem na empresa. veio uma oportunidade de eu ir pra África, uma oportunidade mesmo. E você morava na igreja ainda ou não? Não, nessa época não. Nessa época eu já dividia apartamento, meio que uma república e tal, mas já era uma coisa mais estruturada. Já tinha melhorado já. Já tinha melhorado, já tinha lugar pra guardar minhas roupas, não precisava mais da boa noite pro William Bonner. Era assim, gente, eu morava sozinho dentro do barraco lá de madeira e eu tinha uma televisãozinha, aquelas vicinhas assim, preta e branca, funcionava só Globo, RSVP, alguma coisa assim. Então, eu chegava da faculdade, botava ali, ligava, ia jantar alguma coisa assim ou estudar um pouco e aí eu ligava depois o jornal da Globo só pra ouvir o boa noite do William Bonner, tipo assim, pô, togando boa noite pra alguém. Então, era uma vida solitária e assim, precária, solitária, mas digna. Digna porque a dignidade, ela tá na sua mente. Ela não tá no que falam ou deixam de falar pra você. Então, eu busquei sempre ter essa dignidade no que eu fazia. Aí, em 2009, veio essa oportunidade, né, o meu pastor, ele falou, ó, cara, a gente quer te mandar pra África pra você estudar inglês, fazer missões e eu encarei. Falei, vambora. Aí você disse, a empresa que você tinha... Cheguei pro meu sócio e falei, ó, a gente tá aí, a empresa é essa, vê se tiver alguma coisa pra você me dar, você me dá, se não tiver também tá tranquilo. Tô indo embora, vou ter uma experiência nova na vida. Você é maluco, a gente começou o negócio agora, eu falei, cara, é uma oportunidade única e eu não vou perdê-la. E fui, em 2010, eu morei um ano na África do Sul, aprendi o inglês, aprendi um pouco de africãs, de coreano também, porque eu queria muito coreano lá. Quer, tipo assim, você ter culturas diferentes é um aprendizado muito enorme que você leva pra vida, né? Exatamente. Então, e aí eu vivi, passei o 2010 todo na África, voltei, continuei ainda mais um, dois anos nesse cunho social, trabalhando muita coisa, desenvolvendo alguns projetos nessa área. E aí surgiu a oportunidade, um amigo meu, ele tinha uma construtora, ele tava precisando de um gerente, né, na construtora, e ele viu em mim essa pessoa. E aí ele me fez uma proposta, eu fui pra lá, eu comecei a trabalhar nessa construtora, eu fiz essa migração um mês antes de casar. Cara, meu casamento tava às portas e eu falei, cara, vou começar algo novo. E aí eu fui pra dentro dessa construtora, comecei a fazer um trabalho, um trabalho muito bom. E em cinco meses, esse meu amigo me chamou e falou, cara, eu acho que a gente tá crescendo, acho que a coisa tá pegando um ritmo, vamos montar uma imobiliária como sócio? E aí a gente montou uma imobiliária, então cinco meses. Se tiver 50, 50, você agora de gerente da construtora, você vira o dono sócio da imobiliária. Isso aí, ele continuou tocando muito mais a construtora e eu fiquei responsável pela E tudo isso graças, se fosse gente ia xingar aquele barraquinho de madrinha, você tava morando e tal, mas você adquiriu todo esse relacionamento, que o seu amigo também era da imobiliária de você, você adquiriu todo esse relacionamento com pessoas ali naquele marraquinho de madeira, onde a pessoa olhava a sua história, poxa, o Beto é um cara que tem fibra, o Beto é um cara que tem coragem, o Beto é um cara forte, o Beto ele aguenta o tranco. Então, quem vai querer um sócio, vou procurar o Beto, pra cima do meu sócio que ele aguenta. E foi essa entrevista dele, quando ele me entrevistou, ele falou, olha, eu não tenho nada a oferecer hoje, eu tenho uma perspectiva. Agora, de perspectiva para perspectiva, Beto, você se entende, eu te conheci morando dentro da obra, ele falou isso comigo, sabe? Eu te conheci morando dentro de uma obra de igreja e tal, então, olha onde que você tá hoje, então, assim, você tem muito pra crescer aqui. E, cara, eu fui embora, entrei dentro dessa jornada, aí a gente começou a construir, criar, desenvolver aquela imobiliária, a imobiliária começou comigo, eu e ele ali, depois a gente começou a contratar alguns corretores, quando eu fui ver a gente já tinha uma equipe, a gente já tinha um gerente, você fez parte dessa equipe, o Pedrão tá aqui, foi parte da nossa equipe. Já foi meu patrão já. É, isso aí, cara. Patrão não, parceiro de negócio, né? Eu falo que... É, porque a gente, no meu contrário, corretor, a gente não tem carteira assinada e tal, a gente não tem nada disso. É empreendendo também, porque você acaba virando sócio de uma certa forma da empresa, porque você só recebe quando você vende alguma coisa. Foi isso aí. Então a gente foi com uma parceria que eu agradeço até hoje, conquistei muita coisa, comprei meu apartamento trabalhando lá na imobiliária dele, tá? Foi isso aí, foi uma oportunidade. Foi bacana. Eu lembro o Pedro ali correndo agitado, pô, mas será que o cara vai aceitar aí? Vambora, vai dar certo. E o primeiro apartamento dele, ele saiu dali. E aí na imobiliária, a gente desenvolvendo aquele trabalho todo, até que veio uma crise muito feia aqui no Brasil inteiro, mas principalmente a nossa cidade, que ela é muito voltada no mercado imobiliário, e congelou, sabe? Congelou tudo, não se vendia, e era crise, crise. E eu também estava muito com a cabeça nesse negócio de crise, assistindo muitas notícias sobre crise, crise, crise. Isso é ruim, né? E aí foi onde que eu conheci o Paulo Vieira, comecei a fazer uns treinamentos com ele, alguns treinamentos online, fui pra São Paulo, e aquilo começou a mudar a minha mentalidade. Então foi onde eu conheci o coach, né? Eu comecei a estudar sobre coach. O Pedro aqui, ó, foi um dos meus primeiros clientes de coach, tá? Abandonou, abandonou. Aprendi muita coisa, tá? Nos primeiros dias. Então acho que eu já fiz um curso intensivo, que eu aprendi bastante. O Pedro e um outro rapaz, da nossa equipe toda que a gente tinha ali, o Pedro e um outro rapaz, o Flávio, eram os dois que me sugavam, sabe? O tempo todo sentavam comigo, pô, me ensina isso, fala isso comigo, não sei o quê, me ajuda aí. Eles me pediram, antes mesmo de eu ser coach, antes de eu me formar em ser coach, ele e ele falavam, não, a gente quer, a gente quer. E eu dava, tipo assim, eu ia transmitindo pra eles aquilo que eu tava aprendendo e aplicando. E eu sei que o coach levou a gente a sair de uma dívida de quase 100 mil reais na imobiliária e em oito meses depois a gente tinha 188 mil contratos vendidos pra receber. E foi nessa época que eu decidi... 188 mil e dinheiro pra isso? E o contrato. Isso, o contrato. Dinheiro tá rindo, né? É dinheiro. Não é 188 mil contratos, não, é 188 mil em dinheiro, quase 200 mil em comissão que a imobiliária já tinha pra receber, saindo de uma dívida de 100 mil. 100 mil. Em oito meses a gente quitou aquela dívida e trouxe essa rentabilidade aí. E fora, a empresa já tinha um consórcio que tava quase quitado, a gente fez uma reforma na empresa, enfim, foi um investimento muito bom. Bom, e diante da crise, era a mesma crise, foi o mesmo ano, a gente passou quatro meses daquele ano sem vender e oito meses vendendo, 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 vendendo. E no final daquele ano a gente teve esse resultado. E no final daquele ano eu decidi então sair da sociedade. Foi bom pra todo mundo, gente, que eu tinha uma Shinerai, nessa época tava ruim, quatro meses sem vender. Tinha uma Shinerai. Ah, a Shinerai conseguiu comprar um mondinho, um cívico que existe. Comprou um mondinho, comprou um apartamento, foi tudo nessa época. É, conseguiu comprar um cívico, um apartamento. Nessa época que tava... Que a coisa começou a subir. Que a coisa começou a bombar de novo, fazendo coach com o Beto, acho que um mês ou dois meses de coach, né Beto? Tem experiência, né? Tem experiência que eu abandonei, mas eu aprendi bastante com ele nesse período que ele me ensinou e tive muito resultado. Leva isso até hoje lá dentro do comércio. Acho que essa coisa de ser forte, de resistir, de não desistir, é uma coisa muito boa. E aí, dali eu migrei pra essa carreira de coach e já tem quatro, cinco anos que eu tô nessa área de coach. Você se encontrou, né, ajudando pessoas, né? Muito, muito, muito. Eu já tinha, né, eu já, depois da faculdade de administração, fiz pós-graduação de psicanálise. Então, eu já tinha essa curiosidade de buscar entender por que as pessoas fazem o que fazem. E aí, no coach, eu consegui desenvolver essa carreira até que o ano passado, o ano retrasado e o ano passado, foi um ano assim que eu comecei a ter, virar uma referência no Estado. Hoje, eu sou o coach no Estado da minha instituição com o maior número de horas de atendimento atual, comecei a atender algumas celebridades, já, já, hoje, ainda faço um trabalho com um dos maiores arquitetos do Estado do Espírito Santo, atendi médicos, advogados e aí, no meio disso tudo, eu fui encontrando algumas dores e essas dores foram me trazendo pro que eu faço hoje, sabe? Hoje, você é um coach especialista em saúde, emagrecimento, você ligou pra essa área. É. O que eu falo, Pedro, em qualquer área, seja pro empreendedor, seja pra uma pessoa que quer melhorar o casamento, se você não mudar a mentalidade, não acontece. Acontece. O seu negócio, por exemplo, o seu mercado, ele não vai crescer mais do que a sua mentalidade. Não vai. Primeiro, você tem que desenvolver sua mente, primeiro você tem que enxergar, primeiro você tem que ver o tamanho da coisa e depois você vai lá e vai fazer aquilo. Então, a frase do nosso mundo é aquela assim, tudo que a mente de um homem acreditar, essa mesma mente será capaz de realizar, mas pra você acreditar, você tem que mudar sua mente, senão você não acredita. Exatamente. Então, quando a gente veio pra esse segmento de transformação corporal, que basicamente é o emagrecimento, eu entendi isso, sabe? Se eu conseguir trabalhar a mente da pessoa, se ela conseguir transformar, se ela conseguir decidir transformar a mente dela, o corpo é só resultado. O corpo é só resultado. Assim é dentro de uma empresa, como a gente contou aqui, foi o mesmo Beto, o mesmo gerente, o mesmo dono da imobiliária que estava falido e em oito meses virou aquilo. Por quê? Eu virei a mente, eu virei a chavinha da mente e falei, opa, isso aqui pode ser um grande negócio, a gente tem um grande negócio na mão e vamos embora, vamos tocar, vamos fazer. Em oito meses depois, eu e minha equipe, a gente estava muito bem, a gente estava ali feliz da vida. Tanto que, nesse período, uma das maiores imobiliárias aqui do estado, eu lembro que a gente tinha sete corretores e essa imobiliária tinha 60 e eles me chamaram e falaram assim, pô, você não quer ir lá dar um treinamento pra nossa equipe? E eu fui dentro dessa imobiliária, do meu concorrente e eu falei com ele, na época eu não era palestrante, não era nada disso ainda. Eu falei assim, ó, eu vou pra lá contar a minha história e eu fui pra lá e inspirei aquelas pessoas e dali alguns daqueles corretores hoje são donos dos seus próprios negócios e eu sou maravilhado com isso. E, enfim. E hoje, tipo assim, já estou chegando ali, acho que vai dar uns 20, 27 minutos mais na minha entrevista, né? E hoje, como você se sente, Beto? Tipo assim, você sentindo que saiu lá de Guarapari, naquela dificuldade, morou de favor, na albina, no cantinho da igreja, você é a pessoa que você se tornou hoje, hoje você tem seu próprio negócio, você é um coach reconhecido aqui no estado hoje, você é casado com uma pessoa maravilhosa que é a Fernanda, tem uma filha, mora num bairro top aqui de Vila Velha, tipo assim, tem uma qualidade de vida muito boa, como você se sente assim de ter passado por tudo isso e tá assim hoje, cara, que eu te admiro bastante por isso? Então, Pedro, eu falo o seguinte, cara, eu ainda não cheguei onde eu quero chegar, tá? E eu acho que essa é a maior energia, a maior força que me faz levantar, é a minha motivação, né, que me faz levantar. E às vezes a pessoa fica nessa coisa assim, ah, eu preciso de motivação. Cara, motivação é você ter um ideal de vida que faça você levantar da cama, tá? Você ter um objetivo na vida que faça você levantar da cama. Se o seu objetivo não for grande o suficiente pra te fazer levantar da cama, você nunca vai ter motivação. Então, eu olho pra tudo isso, eu sou muito grato a Deus, em primeiro lugar, as pessoas que estão à minha volta, as oportunidades que eu tive, que me fez chegar onde que eu estou. Mas ainda não estou onde que eu poderia estar. Então, assim, tem muito caminho pela frente. Tem muito caminho pela frente. Quando a gente fala de empreender, cara, empreender é encarar o risco, é encarar o risco, sabe? E a gente tem que tirar da nossa cabeça esse negócio de estabilidade. Não, eu quero ter uma vida estável. Cara, estabilidade não existe. Ela não existe. Olha quantas pessoas estavam estável aí, com bom emprego, concursados e tal, e veio essa pandemia, e aí o cara não sabe conviver dentro de casa com a família, sabe? Então, acabou a estabilidade dele. Então, estabilidade não existe. E empreender é você encarar o risco. Então, por exemplo, vou te falar desse último empreendimento agora que a gente está dentro dele, né? Que é esse espaço aqui, espaço de vida saudável. Eu, em agosto, a gente estava mal, eu e minha esposa, assim, mal fisicamente, né? A pandemia, trabalhando dentro de casa, a gente trabalhando muito com atendimentos online, mentoria, gravando cursos e tal, e a gente engordou muito. E isso estava afetando muito a minha esposa. Eu, como um cara que ajuda as pessoas, um cara que ajuda a transformar a vida das pessoas, eu não estava conseguindo fazer isso com a minha esposa. Então, em agosto, eu desafiei ela para a gente encarar uma nova realidade de vida. Vamos fazer algo diferente. E aí foi onde a gente conheceu esse método que a gente usa hoje, que é um método de transformação corporal baseado em cinco pilares. E aí a gente começou a encarar aquilo, fazer os desafios quilos e tal. Em dois meses, a gente já tinha perdido 20 quilos. Caraca! Em dois meses, eliminado 20 quilos. E minha esposa, depois, posso até botar um depoimento dela, mas tipo assim, ela já fez todo tipo de dieta que você imaginar.